Olá, 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 Argentina! Como está, Argentina? Eu tô procurando um abrigo aí com vocês. Ai, descobriram nossa aranjadinha do tango? Ai, eu tô ferada! Só merece o Brasil mesmo, mas é cheio de brasileiro! Ai, 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 ai! Vamos, que bom! Minha filha! Minha filha, vai botar no balão, minha filha! Vai botar no balão! Bota balão, que agora tem serviço e você está aqui flutuando! Pode botar balão! Já estou começando a flutuar, já estou começando, estou sentindo, estou sentindo! Deveram, 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 deveram! Segura balão! Assim, Baba, você me concorda com você, mas assim, eu estou achando que dessa vez você foi um pouco longe demais, Baba. Que isso? Baba de experiência! Baba visguço por correspondência de pilotar balão! Baba sabe o que faz! Segura balão! Olha como é que você fala! Segura, segura! Quando eu penso que eu já vi de tudo no Vai Que Cola, eu ainda me surpreendo! Que porra é essa? É, assim, na verdade ainda não tem nome! Baba está na dúvida se vai chamar de Catorze Velho ou se ele vai chamar de Zéu Feliz! Eu também que a senhora chegou, dona Jô! Estou precisando que alguém coloque aqui! Senta aqui para eu poder experimentar! De jeito nenhum! Eu vou experimentar uma coisa que ninguém nunca experimentou, correr risco de vida! Não! Como é que é? Você está falando sabe de nada? Meu irmão, Apuelio, ele já fez balão desse e ele volou muito longe! Ele foi para muito longe! E deu certo? Não sei, ele não voltou! Vamos lá agora! Vai, vai! Segura, segura! Segura, segura! Segura, segura, balão! Segura, balão! Ai, 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 gente! Ai, 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 ai! O meu contato me ligou! A polícia está chegando para prendeu! Ah, Titia, uma sente muito por você! Vem cá, o palácio vai ser confiscado mesmo? Esquece, palácio! Eu estou procurando o Camilo Camelo que vai me levar dentro do deserto para foge com eu! Mas por que você não falou antes? Porque Camilo estava preso! Aí eu falei, vai todo mundo embora? Eu soltei Camilo! Camilo foi embora! Ai, Camilo Camelo, meu único lugar que eu podia ir era ou para o deserto ou para o Brasil! Agora eu não sei o que eu faço! Eu não sei qual o pior! Não, 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 Titia, não pode ir para o Brasil porque já cometeu crime na Brasil também! Não pode ir lá, lembra? Que tipo de crime que ela cometeu lá? Ah, coisa pouca, coisa fácil, coisa boba! Coisa que todo brasileiro faz! Eu faço uma grilagem de terra em Roraima, eu vou lá para a Amazônia, pego os animais silvestres, vende, pego uma madeira ou outra, nada demais! Coisa boba, 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 desce boba, boba, bura! Humadir! Humadir! Quando eu fui devolver a moto, eu achei isso aqui, ó! Gente, Teresinha, isso aqui é foto de procurados! Isso tudo é por causa de você! Eles estão achando que a gente é cúmplice sua! Ó, tem você, tem sua filha, tem Ferdinanda, tem aquela errada! Chega até a Checa e seu Wilson! Olha aí, deixa ver, deixa ver, deixa uma ver, deixa ver, deixa ver! Não pode acontecer isso, deixa ver também! Segura! 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 Gente! Que bobagem é essa? Carro da polícia, ele foge! Estou entendendo o carro, pelo amor de Deus! Para tudo, tem foto nossa espalhada por todo lugar! Eu estou toda cansada! Gente, olha aqui, a música desse programa nunca fez tanto sentido! Se gritar pega ladrão, eu vou ficar um medo! Vada! 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 Se gritar pega ladrão, não fica um medo de ficar ladrão... Obrigado.